Fala galera, eu sou o Felipe Alves e você está no canal do Shuffle Home Studio. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tráfego pago para YouTube, então especificamente o YouTube Ads, que você faz pela plataforma do Google Ads. O nosso canal aqui tem o intuito de mostrar muitas coisas sobre áudio, música, tecnologia e eu venho falando algumas coisas sobre marketing digital ultimamente nas redes sociais do Shuffle ou no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição e vou começar a abordar no canal porque muitos músicos me perguntam sobre marketing porque eu atuo na área, eu trabalho em uma agência, mas eu nunca fiz trabalho de música para marketing digital ou nunca estive envolvido com isso, então eu nunca sei responder. Mas esse vídeo vai servir para qualquer pessoa, então se você tem um canal de maquiagem, um canal de construção, um canal de moda, um canal de academia, um canal de esporte, esse vídeo vai servir porque eu vou falar sobre a ferramenta e sobre como utilizar e os resultados de investir pouco dinheiro no YouTube. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Ah, Felipe, dá para investir R$100 no meu clipe, no meu lançamento, no meu teaser? Dá para investir R$50 ou eu preciso investir R$500, R$1.000, R$2.000? Então eu fiz um teste com o canal do Shuffle Home Studio, vou mostrar os resultados, é bem bacana, para mim vale a pena, mas eu vou mostrar os resultados, o que você trouxe de inscrito, visualização em um vídeo nosso, vou abrir a plataforma do Google Ads e mostrar o que eu fiz, então fica até o final do vídeo, porque depois eu vou deixar uma dica também para quem não quer investir em YouTube Ads. Então se você quer conseguir inscrito sem precisar investir dinheiro de uma maneira orgânica, eu vou deixar também para vocês aqui uma dica do nosso canal, tá bom? Fica até o final de todo esse vídeo. Se você é novo, inscreva-se, se esse vídeo te ajudar, clica no botãozinho de like aí e é isso. Então bom, aqui eu estou na minha conta do Google Ads, minha conta pessoal, e eu tenho aqui a campanha de Discovery, que eu fiz, eu não faço vídeo em stream, se você não sabe o que é Discovery, é aquele vídeo que aparece como anúncio no começo ou na lateral como sugestão aqui da tela do seu YouTube. Eu já vou mostrar aqui os resultados também no YouTube, o que isso mudou no nosso canal do YouTube, em um vídeo específico, mas aqui ó, com 100 reais eu consegui um pouco mais de 2 mil visualizações, custo por view 5 centavos, isso vai mudar conforme as campanhas. Então eu fiz, para impulsionar sobre 3 temas diferentes, sobre teoria musical, sobre marketing digital, um vídeo que tem sobre SEO aqui no canal. Então se você quer não começar a investir dinheiro e quer conseguir resultados de graça, você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui do canal, eu já vou falar para vocês melhor sobre ele. Voltando aqui, Home Studio. Rodei um pouco o vídeo aqui do Matheus sobre o produtor musical, e rodou muito melhor, 3 centavos por view, e um vídeo meu de Home Studio custo-benefício, 4 centavos, com 24 reais, 25 reais eu gastei 600 reais. Então imagina que um pouquinho, menos que o dobro disso, dá mil views, uns 40 reais, aí você vai conseguir, entre 40 e 50 reais você consegue ter mil views. Só que aí, eu não vou mostrar como que eu fiz a campanha, eu estou mostrando os resultados. Se vocês quiserem como que eu faço a campanha, porque que eu faço o Discovery, quais são os resultados de uma campanha in-stream versus uma de Discovery, eu posso fazer também. O objetivo aqui é só mostrar. Então comenta aí o que vocês querem ver. E aqui no nosso canal, né? O painel do nosso canal. Isso aqui a gente tem uma entrada recorrente de inscritos todos os meses, e também em horas, porque a gente faz live e tudo mais, então isso é uma coisa importante. Um dos vídeos mais vistos aqui dos últimos 48 horas, tem um vídeo meu de harmonia funcional, tratamento acústico, são vídeos que estão, tipo, há muito tempo no canal já. Se a gente olhar aqui, abrir nova guia, esse vídeo, eu nem impulsionei mais esse vídeo, já impulsionei ele uma vez, mas eu nem impulsionei mais ele. Cara, está saindo mais views aqui, o período que eu impulsionei ele é esse aqui. Vou mostrar isso no outro vídeo meu também aqui. Esse aqui é o período só com o vídeo no meu canal. Tive 300 views. Aqui eu tenho mais 600 views, só com o impulsionamento. Esse período foi de impulsionamento, em fevereiro aqui. Olha a data aqui em cima, se você ver a data. Quando eu comecei a impulsionar até aqui. Cara, o gráfico muda muito. Se você quer aumentar a quantidade de views no seu canal, isso aqui é muito importante. Porém, os vídeos continuam tendo views. Por quê? Porque eu uso o SEO, faço descrição tudo certinho, faço um título chamativo, uma capa chamativa, descrição com os termos importantes, tags. O que eu falei de tags? Se você não viu, eu vou deixar o card aqui na tela. Está aqui no card. SEO para YouTube. Cara, se você souber fazer isso, você vai ter visualização recorrente nos seus vídeos sempre. Por mais que seja um vídeo antigo. Então, o alcance aqui do meu vídeo, também teve um pico um pouquinho maior de alcance, nesse período de fevereiro. Visualizações, aqui eu já mostrei para vocês. E a publicidade do YouTube. Então aqui, 1300 views. Metade veio de publicidade do YouTube. Ou seja, 650, 700 views. E aí, esses são um pouco dos resultados que eu estou tendo aqui com esse vídeo. Eu não estou mais impulsionando. Fiz só em fevereiro. E aí, resolvi fazer o vídeo agora para mostrar para vocês. Para o nosso canal, ele não mudou tanto. Então, se a gente olhar aqui as estatísticas do nosso canal, visão geral. Vou colocar o último ano, porque o nosso canal tem um ano, mais ou menos. Então, ó. Aqui foi o pico de fevereiro que eu coloquei. Dá para ver que tem muito mais alcance de visualização nesse período. só que o nosso canal, ao longo do tempo, ele vem crescendo de maneira orgânica. Então, isso que é importante saber. O alcance que a gente teve. Quantos inscritos. Eu não sei se mudou muito os inscritos. Fevereiro. Cara, não mudou tanto o número de inscritos. O nosso é bem linear, assim. Agora, o alcance do nosso canal, ele está aumentando muito. E aqui, o pico de fevereiro de novo. O maior pico do canal foi quando eu pulsarei vídeos. A gente apareceu. Impressões é quando você aparece. Então, aqui a gente apareceu. Esse aqui é a taxa de impressões. Sempre falo para vocês. Mantenha cinco no mínimo. Tente manter cinco no mínimo. E o nosso canal aqui não tem muita publicidade. Recurso de publicidade é bem significante. É bem mais a questão de busca mesmo e uso do SEO para YouTube. E as visualizações. A gente está tendo um aumento recorrente, mas não é o impulsionamento que trouxe isso. Aqui na plataforma do Google Ads, eu tenho os anúncios. Eu tenho conjuntos diferentes de anúncios. Então, se eu dar uma olhada aqui em vários anúncios, eu vou pegar o que teve mais visualizações. Os que tiveram mais visualizações foi o Home Studio, que é o mais... Harmonia funcional, mil inscritos, dominante secundária, fórmula de compasso, progressões harmônicas, agora o CPV médio. Eu coloquei em vários assuntos, porque teoria musical foi mais caro do que produção musical no Home Studio. Tive 0,3. Então, é legal também que você teste conteúdos diferentes no seu canal para ver qual que é o melhor. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do canal. Não se esqueçam de se inscrever, de clicar no botãozinho de like. E até o próximo vídeo aí. Comenta o que vocês querem aprender para a gente falar mais sobre marketing digital. Valeu!